Eles estão conquistando o Brasil com a sua qualidade vocal diferenciada. A dupla que eu vou trazer agora, ela canta igual aquela dupla, é Rony Robson, é isso? Rony Robson, os reis do falsete, é isso? Então, essa dupla canta igual, é coisa de louco, é bonito de ver, gostoso de ouvir. Vamos aplaudir Mike Ciel, Circo da Vida é o som que eles mandam pra gente. Aqui no Terra da Padroeira, cadê os aplausos? Em mim a vida de artista Fui trapezista, fui domador Do bem, o homem mais forte, no corpo da morte, saí vencedor Fui mágico, malabarista, equilibrista e fiz de arã Pois no desafio final, dei salto mortal e não fiz exame Hoje a saudade destrói, no peito do herói, a tristeza domina Porque minha glória acabou Na cena que entrou A bailarina Que honra, tá nesse programa maravilhoso Na hora em que vi seu bailar Apaixonado Apaixonado, perdia a sã Pois quando com o outro dançava, mais enfeitiçava o meu coração Porém Porém nos palcos da vida Tornou-se perdida De braços em braços Confesso que estou sem saída No circo da vida No circo da vida Eu sou um palhaço Hoje a saudade destrói No peito do herói Da tristeza domina Porque minha glória acabou Na cena que entrou Na cena que entrou A bailarina Na cena que entrou Na cena que entrou Na cena que entrou Mato Grosso do Norte O povo fica bravo comigo Sabia? Ah, você falou do Mato Grosso Não falou do Mato Grosso do Sul Então vice-versa É a audiência do programa lá Nosso estado É o grande, hein? Graças a Deus Lá o sertanejo é forte demais, né? É forte E aquelas comitivas boiadeiras Não tem por lá ainda? Ah, se tem, ué Tem E nas comitivas boiadeiras Não pode faltar umas mod de viola? Com certeza não De jeito nenhum Vamos fazer o seguinte Eu vou para o intervalo Vou para o intervalo Mas eu quero que vocês fiquem fazendo Esse falsete Quando vai para o intervalo Eu achei bonito demais isso aí, ué Beleza Eu lembrei do Rony Robson Depois virou Bob Robson Também tem, tem Bob Robson também Não é isso? Grandes ícones, né? Da música sertaneja São os reis do falsete Com certeza A gente volta depois do intervalo E vocês capricham aí, hein? Vai lá Enfim, vamos voltar para cá Quem vai cantar agora é vocês, né? Vamos cantar Vocês cantam Trio Predadura também ou não? Não tem aquela O doutor O doutor e empregada? Opa, essa moda é boa, hein? Diz que o caboclo gostou da empregada E aí fez um desafio para a mãe dele lá Vamos ver, vamos lá, vamos ouvir Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa livre roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha ter o fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho e a tigela Pode fazer tudo que eu não me santo A senhora vai se mandar a entrega Eu tô com ela Eu tô com ela Eu tô com ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela eu vou jogar outro plano afora Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho e a tigela Pode fazer tudo que eu não me santo Com a senhora vai se mandar a entrega Embora Eu vou com ela Tchê tchau Segura 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 Aê Mike Ciel Modão do bom Chique demais Ah, sim Tem uma dupla pra cantar ali, chama Mike Ciel De dois? É a dupla de dois Ah E eles cantam naquele estilo que... É isso É isso, né? Faz, quero ver, faz É assim, né? Mas não fazem essa cara que você faz, não Mas tem que fazer, pra sair essa voz não tem como Como é que é? Ah Me ilumine Mike Ciel Vamos cantar no Juvegui Sai até lágrima do zóio Noite de tortura Oh, é modão bom Eita, rapaz Só não pode chorar, hein? E a moda é bruta Essa noite é mais uma noite de tortura Quando você mora num apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Eu ouço seu pé estar tão bem sozinha Feito eu perdido no cano Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora E você abriu o chuveiro Até parece que sempre o seu cheiro E o desejo se afossa de mim Aô, tá bom, tá bom Ai, 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 ai Coração que só perdido a série Quase sai do meio Um dia eu pego essa mulher de cheiro E dou pra ela todo o meu amor Ai, 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 ai Sofro e choro Mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que o dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abriu o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se afossa de mim Ai, 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 ai Coração que só perdido a série Quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de cheiro E dou pra ela todo o meu amor Sofro e choro Mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que o dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Oh, Martão pode amar mais, hein Muitos aplausos E meu coração bateu chonado Mike Ciel e a Mulher Sensual Chega mais pra cá É um modão atrás do outro Só modão de qualidade pra você ouvir e cantar conosco Mulher Sem suor Quando te vejo Meu maior desejo É de te abraçar Te fazer carinho Uma noite inteira Bem devagarinho Meu amor Te entregar Mulher 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 Você tem sido meu mal Mulher 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 É isso meu Sino Grande clássico Eu só serei feliz Irrealizado se for seu amado Oh, seu grande amor Mas se tu jogares meu sonho abaixo É certo, não acho, morrerei de dor Mulher, mulher, mulher Você tem sido meu mal Mulher, mulher, mulher É isso, meu dilema, afinal Oh, Matão Bruno, muito demais! Muito bem! Grande clássico! Tem uma música muito bonita Que tem como título Ah, se Deus me ouvisse Mas quando você fala com Deus Ele ouve com toda certeza Ele ouve sim Ele vai te ouvir E vai estar cuidando de você E cuidando da sua família Mas no caso dessa música É uma linda canção Que foi sucesso com Chitãozinho e Chororó E agora interpretada no programa Pela dupla Mike e Ciel Vem pra cá, meus amigos Pra receber os aplausos E cantar para todo o Brasil Se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquela que eu amo Um dia a partir Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Saíria do peito A dor da saudade Renasci uma vida A caminho do fim Ah, eu lhe peço Eu lhe peço, Senhor Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor, está perto O meu fim Eu lhe peço, meu Deus Venha a pena de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah